Juiz de Fora confirmou mais três mortes por Covid-19 e 62 casos nas últimas 24 horas. Os pacientes que morreram foram dois idosos de 69 anos e uma idosa de 72. Os três tinham comorbidades. Vamos aos dados atualizados sobre o coronavírus nesta terça-feira, 16 de junho. No boletim epidemiológico da Prefeitura, o município tem 6.021 casos suspeitos e 956 confirmados. 43 mortes estão confirmadas e uma em investigação. Já no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Juiz de Fora aparece com confirmação de 843 casos e 38 mortes. Desde o início da pandemia, 592 pacientes com Covid-19 morreram em Minas Gerais e 11.826 se recuperaram.